Oi gente, tudo bom com vocês? Espero que sim, eu tô bem graças a Deus, começando mais um vídeo pra vocês aqui pro canal, mais um vídeo de uma peça, cinco looks, e sim, estou usando o mesmo look que eu fiz a abertura de outros vídeos aí, que eu não sei se vai antes, se vai depois, mas é assim que funciona por aqui, vocês já sabem disso, né? Então pra você que não é inscrito, que tá chegando agora, já se inscreve pra não perder nenhum dos conteúdos por aqui, pra você que já é inscrito, muito obrigada, Deus te abençoe por fazer parte da nossa família, estamos rumo aos 10k, então compartilha o vídeo com as amigas, com os grupos do WhatsApp, pra gente poder trazer mais pessoas pra essa família, beleza? Então roda a vinheta e bora conferir o vídeo de hoje Bem, meus amores, vocês que mandam aqui nesse canal, então vocês pediram e eu trouxe o vídeo de uma peça, cinco looks com a camisa rosa, aquela da C&A perfeita, maravilhosa, que vocês me viram usando no looks da semana, então recebi bastante direct falando André, gostei dessa camisa, comprei essa camisa, tem uma camisa parecida, por favor, faça alguns looks pra gente se inspirar Então trouxe, amigas, trouxe aqui pra vocês uma peça, cinco looks com essa camisa maravilhosa Eu amo essa camisa, eu tava planejando comprar ela há muito tempo, queria comprar uma das áreas que era muito parecida e que eu tava vendo muitas pessoas usando, mas super cara Encontrei essa na C&A, compartilhei com vocês quando eu comprei, muitas de vocês compravam por influência minha Então já temos aí cinco looks pra usar essa camisa maravilhosa Foi muito fácil, gente, pra mim, porque ela é realmente maravilhosa, combina com tudo Então vamos pra frente do espelho pra vocês conferirem esses looks Vamos lá então, gente, para o primeiro lookinho com essa camisa maravilhosa Olha, a camisa é essa daqui, ela é perfeita, ela é linda Eu amo essa camisa, inclusive já usei ela essa semana Mostrei pra vocês no vídeo de looks da semana, foi essa, foi a semana passada Vou deixar aparecer na fotinha aí do look que eu usei, porque ele não vai aparecer aqui nesse vídeo de uma peça cinco looks Porém, fica mais uma inspiração aí pra vocês, mais uma dica de look, né, com essa mesma camisa maravilhosa Confere aí Então, gente, usei assim, abertinha, como terceira peça, por cima dessa saia branca, de uma blusinha ou regata branca E eu achei perfeito, principalmente porque eu trouxe um toque de modernidade com a papete E hoje a gente não vai usar esse look, então achei legal compartilhar com vocês assim mesmo, tá bom? Agora vamos para o look de hoje, que tá perfeito Ó, pra começar, o penteado, os acessórios vão ser sempre os mesmos, tá? Os brincos, relógio e tal, porque eu sempre digo pra vocês que eu invisto em acessórios que valem a pena Que combinam com tudo, então eu não fico trocando toda hora Eu posso manter os meus brincos aqui, trocar de looks, vários looks E sempre você tá moderna, elegante, então por isso que eu digo Vale a pena investir em itens de biju, acessórios que tenham um pouco mais de qualidade Pra você tá sempre usando e que combinem com todas as peças do seu guarda-roupa E traga aquela informação que você quer passar Se você quer passar uma pessoa mais despojada, você compra acessórios despojados Se você quer passar aquela informação mais elegante, que é o meu caso Eu gosto de coisas mais elegantes, acessórios mais elegantes, clean Também invistam em peças no tipo, entendeu? Fica a dica aí pra vocês Inclusive vocês vêm pedindo muito pra eu fazer um vídeo mostrando as minhas bijus Meus acessórios favoritos do momento E eu vou trazer, pode deixar, tá? Em breve Mas vamos focar aqui então no look Coloquei a camisa, que é a peça-chave desse look, né? A nossa protagonista desse vídeo Ela é nesse tonzinho de rosa clarinho, né? Pra quem não conhece, pra quem não viu essa camisa ainda Ela é maravilhosa Ela tem esses botões fora e fora Tem os botõezinhos brancos E eu comprei duas versões de camisa rosa na C&A Essa daqui primeiro E depois eu comprei uma que ela tem estrutura mais reta Ela é mais elegante Porque eu quero manter no meu guarda-roupa essas duas pegadas Mas essa aqui é a que tá se usando no momento É a que tá em alta Que é essa pegada mais oversized Pra você realmente usar como terceira peça E de outras várias formas possíveis E é o que eu vou passar pra vocês aqui nesse vídeo Então, se você quer essa mesma pegada Invista numa camiseta tipo essa Mais oversized Ó, você vê que o ombro é destruturado Ele não fica bem certinho Ele fica mais caído O punho é mais largo Mais elegante Traz uma informação a mais aqui Tem até um recortezinho aqui, ó E os botões, eles são diferenciados Porque eles são trabalhados em um tipo meio perolado Porém, ele é branquinho Ele não é da mesma cor da camisa Então, ele não deixa uma camisa mais clean Ele deixa um pouquinho mais de informação com os botões Ok, a camisa é num tom de rosa mais clarinho Não é um rosa chiclete Que a gente tá acostumada aí Que tá muito tendência Mas é um rosa que tá na moda Que tá se usando bastante Principalmente na camisa Ela tem um tecidinho de algodão Ou é tricoline Ela aparece com um desses aí Muito bom, inclusive E aí eu combinei com calça wed-leg Que assim, tinha que ter um look com wed-leg, gente Afinal, é a calça do momento É a calça que tá na moda E essa calça aqui Ela é da C&A também, tá? Agora que eu percebi que eu montei as duas peças da C&A Essa calça caramela é maravilhosa Vocês vêm me pedindo o link Mas pelo que eu percebi Esgotou no site Mas tem outros modelos Com cores diferentes, tá, gente? Inclusive, se eu não me engano Tem dela laranja E eu tô apaixonada Já tô de olho pra comprar também Ela tem esse botãozinho aqui Não tem passante Tem prega Não tem bolso O único detalhe e defeito dela É que ela não tem bolso E também não tem passante Então não dá pra usar com cinto Tem que comprar o seu tamanho exato Ou então você vai ter que dar uma apertadinha na cintura Pra ela não ficar caindo Porque não dá pra usar com cinto E ela é perfeita, maravilhosa Tem o caimento mais reto Então eu trouxe aqui duas informações de moda A camisa que tá super em alta A camisaria tá super em alta E a wedlag que também tá super em alta Lógico Eu não paro por aí em informação de moda Eu trouxe também a bolsa da Zara Que eu amo de paixão Essa bolsa se usou muito Tá se usando muito Não vai sair de moda tão cedo Ela é a bolsa da Zara verdinha Que tem essa correntaria Então ela é despojada pela cor E tem essa corrente Que traz uma elegância a mais pro look E mais uma informação de moda Porque tá se usando muito, né Nos pés O bom e velho tamanco Que eu amo E super indico pra vocês Sempre ter um assim versátil Esse daqui Ele é da Renner Ele tem Uma textura de palha Não sei se tá dando pra vocês verem E tem um acabamento ali Bordado Em verde Que é da mesma cor Da bolsa Então fiz aquele link Que eu tanto amo E daí Neste look Eu quis colocar a camisa assim Com um nozinho na frente Pra vocês verem A versatilidade Dessa camisa propriamente Porque Ela tem um corte aqui Na lateral Que permite que Uma parte da camisa Você possa apanhar diferente Eu posso apanhar tanto pra dentro Só essa parte Deixar a camisa mullet Eu posso fazer esse nozinho Eu posso colocar metade pra dentro E vocês vão ver Todas as opções aqui Nesse vídeo, tá? Então eu dei esse nozinho Atrás eu coloquei o restante Pra dentro da calça Olha que massa Pra lançar uma camisa bem fininha Ela não marca tanto na calça E eu amei Essa opção Assim com um nozinho, tá? E é isso, meus amores Bora pro segundo look Desse vídeo Próximo look Eu dou uma peça Cinco looks Com essa camisa Maravilhosa Rosa É um look Mais casual Porém super elegante E com aquele High low Que eu tanto amo Gente Essa camisa É divina Ela é perfeita Conforme eu vou montando Os looks aqui Eu vou me apaixonando ainda mais Ó Eu coloquei ela Dessa maneira agora Que foi uma das opções Que eu falei pra vocês Que é Só uma parte Da camisa pra fora Por quê? Ela tem esse recorte Aqui, ó Na lateral Que permite que você possa Fazer várias Várias modelagens Dela, tá vendo? Então Ela tem esse corte Mais alto E ela tem essa parte Mais ampla atrás Então eu coloquei assim, ó Só uma parte pra dentro Ó Desse lado ficou assim E desse lado Ficou assim Eu amei de paixão Coloquei um shortinho Por baixo Que é esse shortinho Branco Eu tô tirando assim Só pra vocês verem, tá? Mas na verdade Eu usaria assim Nossa, perfeito Esse shortinho Ele é da Renner Ele é levemente transparente Então eu indico usar Com um shortinho Segundo a pele por baixo Porém Como eu só tô mostrando Pra vocês aqui Eu não coloquei Dá pra ver mais ou menos Aqui a camisa Mas a ideia é Você colocar o shortinho Branco Esse daqui Ele tem um cintinho Daí você deixar Essa parte da camisa Soltinha assim Pra fazer um estilo Mais despojado Olha como fica lindo Eu amei, amei, amei E aí pra fazer Aquele mood high low A camisa Ela já tem essa pegada Mais elegante Mais social Mais clássica Mas aí ela vem Toda desconstruída Nesse tom de rosa Com esse ombro mais caído Mais ampla E aí a gente joga Shortinhos Pra deixar despojado No pé Coloquei um tênis Pra deixar ainda mais despojado Então o look high low Se formou aqui Gente, perfeito Esse tênis Ele também é da C&A Ele é maravilhoso Ele tem Esse só lado Plataforma assim Que dá um centímetro de altura Além do que Ele é super confortável Ele tem essa pegada Mais parecida com o da Nike Então pra quem não pode investir Num tênis maravilhoso Da Nike Compra esse da C&A Que é maravilhoso Também Tanto quanto E baratinho Gente, acho que eu paguei Em torno de 90 reais Nesse tênis Ou foi 100 Uma coisa assim E ele tem vários tons de cores Que me permite trabalhar Bastante com ele Olha, ele tem lilás Tem azul Tem amarelo E tem rosa Inclusive o rosa É o mesmo tom da camisa E aí eu escolhi mais um Contraponto Eu amo trabalhar Né, cores No meu look Eu tô muito apaixonada Por cor Eu tô muito colorida Ultimamente E aí eu já trouxe A cor aqui Na camisa rosa Que eu acho que super combina Com todo o tom de pele O rosa combina com tudo E aí eu combinei com o amarelinho Que é outra cor Do tênis Olha lá Tem ali bem em cima No tênis Tem o tom de amarelo Então eu já casei ali Fiz um casamento Entre o tênis E a bolsa O link que eu tanto amo E ao mesmo tempo O tênis com a camisa Que também é no tonzinho De rosa E o branco, né O branco não sobra O branco ele compõe O look sossegado Tanto no shorts Quanto no tênis Eu amei, gente De paixão Tô apaixonada por esse lookinho também Quero saber de vocês O que vocês acharam Olha como ficou lindo O amarelo clarinho Bebê assim Com o rosa clarinho Se fosse um amarelo mais forte Eu acho que ia brigar um pouco aqui Então o amarelo clarinho Com o rosa clarinho Ficou perfeito Olha meu look Que despojado Quero saber de vocês O que vocês acharam Eu amei Colocar as perninhas pra jogo Faz toda a diferença Quando você tá usando uma camisa Porque a camisa Querendo ou não É uma peça mais séria Colocar shorts e tênis Deixa você mais espojada Então esse é meu lookinho Uma bolsinha moderna E é isso, meus amores Vamos para o próximo lookinho Desse vídeo Próximo lookinho Um lookinho pra trabalho Um lookinho mais moderno Mais cara de mulher De negócios mesmo E eu achei muito perfeito Esse lookinho, gente Eu queria trazer a camisa Como a terceira peça por cima Já que eu já trouxe ela Como uma terceira peça Essa semana E vou mostrar novamente Uma segunda opção Aqui pra vocês Ela como terceira peça No look Mas eu queria trazer ela Como a terceira peça Por cima E não sendo ela E aí eu pensei Num blazer Mas seria muito óbvio Uma jaqueta também Seria muito óbvio Então eu optei pelo coletinho Que na verdade não é um colete É um cropped Conjunto dessa calça De linho Os dois As duas peças É um conjunto É da Dona Onça Parceira nossa aqui do canal Maravilhoso Quando eu compartilhei com vocês No vídeo comprei Vocês ficaram loucas Porém não tem mais E ele é perfeito Maravilhoso É um cropped De golinha mais alta Então o que eu fiz Eu fechei a camisa Toda até em cima Coloquei só a golinha Pra fora Que eu acho super cara Que eu acho super cara de rica Super cara de mulher De negócios É um amude Mais masculinizado Porém a gente joga Aqui os acessórios A camisa Por ser rosa Querendo ou não Traz uma feminilidade Pelo tomzinho de rosa Outra coisa que eu fiz também Puxei um pouquinho Da manga pra dentro Já que o recorte Do ombro aqui É um pouco caído Eu acho que ia ficar Muito over Então puxei um pouquinho Pra dentro O punho também Puxei pra deixar mais despojado Coloquei um pedacinho Do cropped aqui Pra dentro Da calça Pra ficar mostrando Os botões encapadinhos Que é um charme a mais do look A calça é o edleg Que é tendência Moda O cropped também Né gente É tendência E pra compor o look Trouxe uma bolsa Nude Marronzinha Assim muito linda Essa daqui minha É da Riachuelo Que eu tenho há muito tempo E ela super combina Com o escarpão Pra deixar com aquela cara De mulher de negócios mesmo O escarpão de bico fino Salto fino Combinando Com a bolsa Só fica o biquinho Do escarpão aparecendo ali Gente Muito charme Muito lindo esse look Lembrando que essa camisa Da C&A Ela é maravilhosa Ela é perfeita Gente Tô apaixonada por esse look E lá na C&A Também tem Dessa camisa De outras cores Tem a verdinha Gente Tô louca por ela Já quero investir Nela também Tá Ó Eu prendi até o cabelo Aqui pra ficar Com esse mood Mais masculino mesmo Quis trazer Uma cara de mulher Moderna Empresária E um look Mais masculinizado Só com alguns pontos Que trazem mais Uma cara de Mulher Feminilidade mesmo Como a camisa rosa A calça Wedleg Mais soltinha Que também é um contraponto Do escarpão Enfim gente Muito lindo esse look Tô apaixonada Quero saber a opinião de vocês Comenta aí também Sobre esse look Ó A calça tem esse botão Encapado Que traz um charme Tem bastante Dá pra usar cinto Então Dá pra fazer várias Outras versões aqui Eu amei De paixão E bora E bora pro próximo look Mais um lookinho Com nossa camisa E mais um lookinho Perfeito Amores Eu tô apaixonada Por esse lookinho Aqui hein Ó Já usando a camisa Como uma terceira peça Já deixei no início Do vídeo Uma foto Pra vocês né Com a camisa Num look Terceira peça E aqui usando novamente Dessa vez eu quis Mescar duas cores Bem feminina Que é o vermelho E o rosa E que eu amo Misturar vermelho Com rosa Acho perfeito Então esse look Ele tá um pouco Mais romântico Tá Temos duas cores Vermelho e rosa Que é bem feminino E como bastasse O que que eu tenho aqui Um short saia Que na verdade Tem essa pegada Mais de sainha Mini saia Que eu acho Bem feminina E também acho romântica Principalmente quando Combinado com uma sandália Que tem um lacinho Ali em cima Ó Tá vendo Bem em cima Então vamos lá Começando aqui Com a nossa protagonista A camisa rosa Da C&A Ela mais oversized Como terceira peça Então assim A saia Ela é um pouco mais curta Na verdade é um short saia Deixa eu mostrar pra vocês Então pra mim É super confortável Porém Quem olha Principalmente de frente De costa também vai aparecer Porque ela cobre toda atrás A camisa Tá vendo Então quem olha de frente Vai pensar que é uma saia Então ela é bem mini saia A pegada dela Porém Você joga uma camisa Rosa por cima Mais oversized Quebra a sensualidade Que uma mini saia Traria pra esse look Principalmente uma mini saia Vermelha E também composto Com o top aqui O cropped Que é de alcinha Tá Eu tô usando sutiã aqui Mas o sutiã no caso Não iria aparecer No caso Se você fosse usar E precisasse tirar a camisa É bom usar um Tomara que caia Pra não aparecer o sutiã Mas só pra vocês verem Aqui que a camisa Que esse cropped é de alcinha Eu tenho o branco dele Comprei recentemente Esse daqui Estou estreando agora Pra mostrar pra vocês O look Porque eu queria usar Exatamente assim O rosinha Por debaixo da camisa rosa Porque eu fui lá na C&A E eu pude ver Essa camisa Junto com esse cropped E amei Eu falei Não vou levar o cropped Já tenho a camisa Vou levar o cropped Então fica a dica pra vocês Esse cropped bem baratinho Vou mostrar no vídeo De comprinhas em breve E aí ó Coloquei a camisa por cima Combinando com o cropped Parece até um parzinho aqui A saia O short saia Da Amaro Perfeito Ele deixa o corpo Bem feminino Bem modelado E é confortável E parece uma sainha Tem esse cintinho Encapado que eu amo Traz um ponto aqui Pra cintura E essa questão Da camisa ficar aberta Faz uma linha Na vertical Que dá aquela alongada Apesar das peças Serem curtinhas Pra compor o look Coloquei essa bolsa Que assim Eu tô apaixonada Apaixonadérrima Pelas bolsas da Zara Eu tenho três E eu tô apaixonada Pelas três E não consigo parar De usar as três Então aqui ó Mais um look Com a bolsa da Zara Daqui a pouco Eu trago mais um look Com outra Que é a lilás Pra vocês verem Com essa camisa Rosa que é perfeito Ó Nos pés Como eu falei Sandália Essa daqui é da Fit Comprei há um bom tempo Ela é de Nobook Invistam em sandálias E sapatos de Nobook Que dura mais gente Do que aqueles de Corino Que vai desfazendo Sabe O Corino sintético Se desfaz com o tempo Essa sandália Que eu tenho há muito tempo E eu comprei outras Juntas com ela E as outras Que eu comprei No Corino Se desfez Ela não Ela continua aqui Ela tem esse salto bloco Super confortável Então ela assim Um modelo de sandália Que vai durar pra vida Esse modelo de Zelle Que tem É fechado atrás Tem a correinha E tem a correinha na frente Daí ela tem esse lacinho Bem no peito do pé Bem em cima Ali perto dos dedos Que deixa um charme E deixa o look Mais romântico também Então este é meu louquinho Com a camisa terceira peça Pra saber de vocês O que vocês acharam Combinando rosa Com vermelho Que eu amo Agora vamos para o próximo Último look Desse vídeo né Porque já estamos no quarto É lógico Que não poderia faltar Um look Com este modelo De calça maravilhoso Que é o meu modelo De calça favorito Que é essa calça De cinto encapado Da Zara Né Alfaiatada E aí gente O nude Que eu estou amando muito Lilás com rosa Porque são cores clarinhas Principalmente este rosa clarinho Aqui com o lilás E óbvio Que eu vou usar esse look Aqui É óbvio Vocês podem contar com isso Em breve eu trago Esse look no meu dia a dia Porque eu apaixonei Foi um dos meus prediletos Camisa Por dentro Ensacada Que eu amo Vocês sabem que eu amo Ensaquei tudo Ensaquei a parte de trás também Eu tinha falado em algum vídeo Que eu não conseguia usar Ela ensacada Mas confesso que me enganei Dá assim ó Ela fica um pouco mais volumosa Na parte de cima Mas nada que incomode muito É só você deixar ela mais caidinha Assim Uma pegada mais oversized Principalmente se você usar Como uma peça Que tem uma cintura Afinada Sabe Que ela afina a sua cintura E modela Então vai ficar Aquela sensação de ampulheta Legal Agora ruim seria Se ela deixasse reta No caso Que ela dá uma modelada Então eu amei demais Esse mood Mais sofisticado Afiatado Porém com essas cores Mais strange Mais clarinha Que traz uma acessibilidade Que deixa o look mais clean Eu amei de paixão Achei super elegante Super iria trabalhar Com esse look Tá E então vamos lá A camisa C&A Que vocês já sabem Fechei toda Coloquei por dentro Saquei Deixei ela no mood Mais over mesmo Coloquei a calça Lilás da Zara Cintinho capato Apaixonado por essa calça Já usei ela Essa semana que se passou No vídeo de looks da semana Porém não compartilhei com vocês ainda No vídeo de comprinhas Assim como a bolsa Que é o mesmo tom da calça Então eu escolhi dois tons De cores E montei o look A calça E a bolsa Combinando E nos pés O tamanquinho Combinando com a camisa No tom de rosa Olha esse tamanco Gente Ele tem essa pegada Botega Traçadinho em cima O salto bloco Mas é um salto Com um recorte diferente O bico é levemente quadrado E é um mood Bem bonito Porque ele deixa O peito do pé bem livre A faixa dele Fica bem na ponta Dos dedos ali Tá vendo Eu amei Porque ele até Casa com a bolsa Amei esse look Gente Perfeito É o último look Desse vídeo Mas é um dos meus Prediletes Confesso pra vocês Não deixou A desejar Em nenhum quesito Quero saber Comentário de vocês Se vocês gostaram Até porque Esse daqui Eu acho que ele é mais Meu mood Minha pegada Eu gosto muito De calça afetaria E esse daqui Eu logo vou usar Em breve Quero saber de vocês O que vocês acharam Desse vídeo Deixa aqui nos comentários Sua opinião Ok Eu quero muito 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 saber Faz toda a diferença Pra mim Olha que look mais maravilhoso Tô apaixonada Confere a fotinha aí Esse foi o vídeo Meus amores Eu espero muito Que vocês tenham gostado Comenta aqui Se vocês gostaram Deixa suas dicas também Que eu adoro Ver as dicas de vocês O like Que faz muita diferença Gente Se vocês não deixam like O YouTube Acha que vocês não gostaram Desse vídeo Inclusive eu vou achar Então eu não vou trazer mais Então por favor Já deixa o like Faz toda a diferença Não te custa nada Pra mim Vale muito 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 Então é isso Meus amores Um super beijo Fique com Deus Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau